Fiz essa canção pra tentar adicionar que a vida é uma roda gigante Foi num instante, eu nem vi passar E a barriga da mamãe ficou tão grande, né? Parece até que foi ontem, eu e sua mãe sem saber o que fazer Eu mal sabia que a vida começaria só quando ela trouxesse você Fiquei assustado, não dá pra negar Logo agora que eu não tô trabalhando Falei pra sua mãe que ia cantar Mas o meu sonho ainda não tá virando Mas por você, licença, eu não paro E até lá vamos se adaptando Se daqui pro fim do ano virar Se não virar, não embolamos outro plano Agora há pouco sua mãe me ligou Não atendi porque eu tava gravando Eu sei que pra ela é difícil lidar Sei que tô longe, mas já tô voltando Tenho fé que o tempo não vai passar Se não passar, eu vou ser seu abrigo Eu não vejo a hora de te ver chegar Será que você se parece comigo? Confira, fiz essa aqui pra você E quando você nasceu, papai te ensina a cantar A vida não é fácil de entender Mas saiba que pra você eu mando ela facilitar Eu sei que é difícil, mas eu vou tentar Segura meu choro quando você chorar Aí se alguém querer mexer contigo Comigo primeiro vai ter que lidar Fala pra mim, fala pra mim que homem que não chora Só te pensar que vai chegar A hora um dia eu te deixo na frente da escola Noite você casa e já tem que ir embora Vou virar, fiz essa aqui pra você E quando você nasceu, papai te ensina a cantar A vida não é fácil de entender Mas saiba que pra você eu mando ela facilitar Eu sei que é difícil, mas eu vou tentar Segura meu choro quando você chorar Aí se alguém querer mexer contigo Comigo primeiro vai ter que lidar Fala pra mim que homem que não chora Só te pensar que vai chegar A hora um dia eu te deixo na frente da escola Noite você casa e já tem que ir embora Ô filha, fiz essa aqui pra você A hora um dia eu te deixo na frente da escola